Hum, 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 ó, pessoalzinho da TV Alviverde, ó, você que gosta de café, cappuccino, Powerway, 3 corações, tá, 15 gramas aí de proteína, uma delícia pra você que gosta de café, uma bebida mais saudável, né, aí que tem proteína, que ajuda, né, naquele pós-treino, obrigado a 3 corações aí, parceiraça da TV Alviverde, que tá fornecendo, não, tô brincando, tô brincando, não é parceria, não é público, é só indicação pra vocês mesmo, ó, vale a pena, bem gostoso, beleza? Bom, vamos pro que interessa, é, quero começar esse vídeo fazendo uma provocação aqui pra vocês, o pior já passou? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer, pra mim já, pra mim o pior já passou, e a gente conseguiu se manter vivo, é, por que que eu tô fazendo isso? Quem acompanhou as últimas lives aí da TV Alviverde, nós fizemos várias simulações, e lá atrás ainda, né, antes do jogo contra o Flamengo, nós fomos pessimistas, realistas, porém muito assertivos, que o que a gente colocou ali aconteceu na realidade, colocamos derrota pro Flamengo e colocamos empate contra o Fortaleza, e o resto só vitória, né, Então tudo que a gente planejou ali, tudo que a gente imaginou como verdade, fomos muito sinceros, aconteceu, né, então palmas aí pra gente, né, mas enfim, é, deu tudo certo, e na simulação fomos campeões, né, e na realidade precisamos aí, né, dessas vitórias, só dependemos de nós pra sermos campeões. Então o pior já passou, cara, o jogo contra o Flamengo era muito difícil, o jogo contra o Fortaleza muito difícil também, mas já foi. Agora a gente tem pela frente o último do campeonato, e assim, é, esse jogo com certeza ele vai ter uma tensão, ele vai ter um nervosismo, né, porque é um jogo que é assim, você vai pegar o último do campeonato, todo mundo espera que você vence, você realmente precisa vencer pra não ser ultrapassado na reta final, e, sei lá, é, se o gol não sai no primeiro tempo, começa no segundo tempo, vai batendo aquele nervosismo na torcida, nos jogadores, então sim, ele pode ser nervoso, mas, não tem como você pensar em qualquer outra hipótese que não seja a vitória. Se tu quer ser campeão, meu amigo, não tem boi, teoricamente esse é o jogo mais fácil do campeonato, porque é o líder contra o último, colocado e já rebaixado, que não quer mais nada, então, é, não pode pensar em outra coisa, né, como eu falei, o jogo pode ter uma carga de nervosismo, sim, ainda mais se o gol não sai cedo, mas com nervosismo, sem nervosismo, jogando muito, jogando pouco, na marra ou não, precisa vencer, nem que seja de meio a zero. E depois a gente pega o Fluminense, cara, e o Fluminense, ele poderia sim representar um desafio maior do que eu acho que ele vai representar, por quê? Porque acabou de ser a notícia no GE, gramado sintético e problemas recentes preocupam o Fluminense, que deve poupar contra Santos e Palmeiras, jogadores de comissão técnica avaliam necessidade de atuar nesse tipo de piso, enquanto outros jogadores devem ser poupados por necessidade. E além disso, né, a gente tem recebido, você deve ter recebido aí também, várias imagens, áudios, fotos, vídeos da torcida do Fluminense falando entrega, entrega, ó, perfil aqui, militante do Fluminense, ó, que se foda eles, tá, aqui a faixa, acho que é o Abel Braga, né, na faixa. Aqui, ó, o texto de legenda. Militante do Fluminenseismo. A torcida do Flamengo, clube que fez tudo pra foder o Fluminense na final da Libertadores, que entregou o jogo pra gente cair no 96, agora quer vir dar lição de moral, contra o Palmeiras que escalem o sub-15 e vão espernear na casa do caralho. Ou seja, é rivalidade, meu amigo, é rivalidade e não tem conversa. A gente sabe como funciona isso. Nós já estivemos em outras situações parecidas, nós entregamos jogo, rivais entregaram jogo pra foder a gente. Acontece, é parte da rivalidade. Então, o Fluminense, o torcedor Fluminense, olha, o torcedor tricolor, olha pro Flamengo, pro Botafogo e pro Palmeiras. Quem que eles querem que seja campeão? Pô, Palmeiras. É igual a gente, tá, com a vida resolvida no campeonato, você vê ali em cima o São Paulo e o Corinthians pra ser campeão, e o Botafogo? Pô, Botafogo, se eu puder ajudar o Botafogo, eu vou ajudar o Botafogo. Então, a torcida do Fluminense faz esse clamor pra que o Fluminense entregue e o Fluminense vai poupar jogadores. Será que esses jogadores vão dar a vida, né, com essa proximidade do Mundial, com essa pressão da torcida? Então, assim, né, a gente pode pensar que não que vá ser fácil e não que a vitória esteja garantida, mas que o Fluminense não vai se aplicar como se aplicaria em outras circunstâncias, ainda se tivesse o seu time titular. Se eles vierem com reserva, você imagina jogar sem o Marcelo, jogar sem o Cano, sem o Queno, sem o Arias, né, sem o Ganso, sem o Nino, sem jogadores que fazem a diferença nesse time. Então, né, contra o América não tem conversa contra o Fluminense em nossa vida. Acho que vai estar um pouco mais tranquilo do que estaria em outras circunstâncias. E aí sobra o jogo contra o Cruzeiro, que pode ser um jogo também... Também a gente pode encontrar um Cruzeiro já tranquilo porque escapou do rebaixamento ou pode encontrar um Cruzeiro desesperado que vai lutar com unhas e dentes aí também. Aí fica para a última rodada. Mas é aquela coisa, você quer ser campeão, você vai precisar passar por adversários difíceis, camisas tradicionais e jogos complicados. Isso não tem conversa. O nosso jogo contra o Cruzeiro aqui foi bem ruim. A gente ganhou no finalzinho lá com o gol do Flaco, que a bola desviou depois de uma cobrança de falta para dentro da área. Ele ficou cravinho da chuteira, conseguiu fazer o gol. Mas foi um jogo difícil, foi um jogo tenso. Então, assim, sem ilusões, mas analisando um cenário de forma realista, nós temos boas possibilidades. O pior já foi. O pior era o Flamengo fora. O pior era o Fortaleza fora, que eram times difíceis de enfrentar e times que ainda almejavam ou almejam alguma coisa. O Flamengo, o título, o Fortaleza escapar de vez do rebaixamento e se consolidar para uma vaga na Sul-Americana. E agora o América já foi. O Fluminense parece que não vem com toda a força. Vai sobrar aí para ver o que vai acontecer com o Cruzeiro. Então, assim, para mim o pior já foi. A gente conseguiu se manter vivo. Ah, empatou, foi um jogo horrível. Foi, mas a gente conseguiu buscar um empate na marra e um empate que ainda nos faz depender só da gente para ganhar esse título. Então, era o que precisava. Ah, você vai estar um ponto à frente, você vai estar dois, você vai estar três. Cara, é claro que traria uma vantagem maior, mais conforto e tudo mais. Mas até aí a gente tinha dois pontos de distância do Flamengo. Se a gente tivesse vencido, continuaria esses dois pontos de distância. Mas é uma rodada. Se por acaso a gente perdesse e o Flamengo ganhasse, passaria a gente da mesma forma. Só não passaria porque se a gente empatasse e o Flamengo vencesse, por exemplo. Então teria essa possibilidade de um empate nos garantir. Mas até aí, cara, era uma rodada só também. Perdemos esses dois pontinhos, mas o importante é depender só da gente. E agora, o Flamengo tem uma pedreira pela frente. Ele vai pegar um time que, diferente do América, que já não quer mais nada. Diferente do Cuiabá, que também já não... Preciso olhar a tabela do Cuiabá, mas acho que não ameja mais nada. O São Paulo também não. E o São Paulo está na situação que o Fluminense se encontra. A esperança de que o Flamengo pegar o ponto é agora também, nessa próxima rodada. A gente vai pegar o América, os caras vão pegar o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro vai com força porque se colocou na briga. Não sei se por título, mas por G4 com certeza. Então se colocou na briga, se venceu o Flamengo... Nem sei, acho que o Atlético está com 60, não lembro exatamente quanto. Não lembro se passa o Flamengo ou alguma coisa assim, mas se coloca na briga, de fato. Então o que resta para a gente? Cara, venceu o América, fazer a lição de casa. Se o Flamengo venceu o Atlético, continuamos na liderança, faltando menos jogos. Se o Atlético conseguir empatar, conseguir vencer, aí o Flamengo lindo, lindo. A gente se distancia. Mas é isso, cara. Está aí na nossa mão agora. Dois jogos que teoricamente não dá para pensar em outro resultado, se não vitória. E ver o que acontece na última rodada contra o Cruzeiro e em relação aos rivais. Mas beleza, é isso que temos para analisar ao longo dessa semana. Com isso que a gente vai trabalhar. E agora o bom é que o campeonato vai em toque de caixa. Agora é rapidinho. A gente chega aí no fim. E quarta-feira já é mais um passo. Só para fechar. Eu não acho que o jogo... O jogo pode ser fácil se o Palmeiras fizer um gol cedo. Se o gol sai cedo, você tira aquela tensão, você joga mais tranquilo e tudo mais. Mas ele pode ter uma carga de tensão extra sim, caso a gente ataque mal, fica cruzando bola na área e não consegue achar ninguém ali. Aí o jogo pode se desenhar de uma maneira mais nervosa e ir se arrastando. Mas a gente não quer isso. Então, cara, que campeonato, né? Que campeonato. Até o jogo contra o último colocado começa a causar uma preocupaçãozinha aí para a gente. Mas enfim, vamos que vamos. Tamo junto, um abraço. Acompanhe as lives aí ao longo da semana. Hoje, excepcionalmente, a gente não vai fazer, mas terça-feira já prepara o jogo. Já faz o pré-jogo para quarta. A quarta a gente volta aqui também. Quinta, sexta e por aí vai. Beleza? Tamo junto, um abraço. Valeu, até a próxima.